Bem-vindo, meu nome é Renato Jaquitas, estamos aqui no meio da redação do jornal de São Paulo de novo, para conversar, bater um papo dessa vez, fazer uma entrevista, temos um convidado especial aí que veio, dia turulento, cheio de notícias lá em Brasília, a coisa está pegando lá com a manifestação das centrais em frente à Esplanada dos Ministérios, a gente está acompanhando isso no site do Estadão e Economia, economia.estadão.com.br, com um ao vivo ali do que está acontecendo lá na Esplanada, tem também daqui a pouco votação na Câmara dos Deputados sobre a convalidação, que é a famosa guerra fiscal ali dos estados e municípios, e além disso, vamos falar de negócios, porque o Brasil continua, os negócios estão aí acontecendo, e o nosso personagem de hoje é um nome importante no mercado brasileiro, está fazendo, está comprando empresa atrás de empresa, já tem aí um tempinho, já tem uns três anos, é Carlos Wizard Martins, o Wizard começou ali há bom tempo, mas há três anos, três anos e meio, ele vendeu a Wizard por dois bilhões para Pearson, foi para Pearson, né? Exatamente. E de lá para cá, ele falou que ia tirar um ano sabático, mas aí começou a comprar coisas, comprou o Mundo Verde, comprou a Topper, comprou a Rainha, comprou a Operação Brasileira da Taco Bell, e agora ele tem, anunciou na semana passada, que ele comprou 35% da WiseUp, que é a escola criada lá pelo Flávio Augusto, ali lá atrás, que ele também vendeu em 2013 para abrir o Educacional, recomprou em 2015 pela metade do valor, ou menos da metade do valor, uma coisa que eu vou até perguntar para o Wizard como é que é essa história, e ele retornou então o Wizard com a compra da WiseUp para o negócio original dele, de onde ele começou, da Microlins, da Microlins, que vem lá de trás, lá do pessoal de Rio Preto, né? Mas que ele veio dessa área de educação especificamente. Martins, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Como é que está? Como é que é essa história de retornar ao segmento de educação? Parece que você tinha uma cláusula lá atrás da venda da Wizard e essa cláusula inspirou no começo do ano, em fevereiro, é isso? Aí, com isso, já vamos embora, vamos embarcar para a parte de educação de novo. Bom, as pessoas me perguntam com frequência se eu sou mais um empreendedor ou sou mais um educador. Eu acho que, na verdade, eu tenho essa combinação de experiência, de talento e de competência, porque antes de eu ser um empreendedor, Renato, eu era um professor. Você sabe a minha história, eu fui aos Estados Unidos, me formei, retornei para o Brasil, trabalhava em uma multinacional, comecei edicionando na minha casa, um aluno, dois alunos, três alunos, até que eu resolvi abrir uma escola. E quando eu abri a escola, eu pensei, por que não expandir pelo sistema de franchise? E foi assim que nasceu o projeto Wizard. Nasceu aqui no interior do estado de São Paulo, se expandiu pelo Brasil todo e em dez países. Eu jamais pensei um dia que eu ia vender a minha escola, porque, conforme você citou, o meu nome é Carlos Wizard Martins. Você colocou o nome da tua escola no teu nome. Isso, eu não nasci Carlos Wizard, mas, mais tarde, quando abri a escola, resolvi adotar o nome. Então, hoje, eu sou Wizard, embora não seja dono da Wizard. Mas, após a venda, você citou bem, o meu plano foi de pegar um período de ano sabático, porém, eu tenho dois filhos que são empreendedores como pai. Um é o Charles Martins e outro é o Lincoln Martins. Enquanto o pai descansava, os garotos trabalhavam. E foi aí que surgiram as oportunidades de adquirir a Rede Mundo Verde. Mais tarde, nós abrimos uma rede de escolas de futebol, ensino de futebol. Que é a Ronaldo Academy. A Ronaldo Academy, em parceria com o Ronaldo Filoni. Mais tarde, nós trouxemos a rede Taco Bell para o Brasil. É um projeto ambicioso, com plano de abrir 100 lojas até o 2020. 100 lojas. 100 lojas, 14 já estão em funcionamento. Tá. E, conforme você citou muito bem, a semana passada anunciamos a aquisição parcial da rede WhatsApp, que é uma rede, hoje, já com cerca de 300 escolas em nível nacional. Tem muito assunto para conversar. É só dessa tua introdução e ver um monte de perguntas na cabeça. Mas vamos começar pelo final. Vamos falar da Wise Up, que, na verdade, é o final, mas é agora. É o que aconteceu semana passada. O que se sabe é que você já fez propostas anteriores para comprar Wise Up, antes do Flávio Augusto, inclusive, vender Wise Up para a Brio Educacional. E não deu certo. Inclusive, a gente recentemente fez uma matéria no Jornal História de São Paulo, assinada pela Cátia Luz, que é editora de negócios. E ela disse que foi a quarta tentativa, essa aí. E essa deu certo. O que é que aconteceu lá atrás, que não deu jogo e agora, dessa vez, vocês conseguiram fechar o negócio? Enquanto estava à frente da Wizard, nós criamos o grupo multi-educação. Sim. Ou seja, nós passamos a assumir o papel de uma empresa consolidadora. Acabamos adquirindo outras escolas de inglês. Compramos a Micro-Lins do Seme Exato. Compramos a IASI, o E-Skill, no setor de idiomas. Negociamos com o Seme Exato, a Micro-Lins, SOS Computadores. Foram 10 escolas, tanto no ensino de idiomas, como na área de treinamento profissionalizante que nós adquirimos. E naquele momento que nós estávamos, então, compradores, fomos até Curitiba. Isso se deu em 2008. 2008. Eu e Charles fomos visitar o Flávio. E conversamos, conversamos, conversamos. Acontece que no mundo dos negócios, Renato, cada momento, cada circunstância tem uma realidade. E naquele momento, o Flávio tinha uma empresa com um tamanho e com um valor, e aquilo que nós oferecemos não interessou. Mas ficamos de conversar no segundo momento. E voltamos a fazer um novo encontro lá em Nova York. Nós oferecemos um valor maior e também não foi aceito. E nós continuávamos naquele afã de comprar empresas. E num terceiro momento, batemos na porta dele e ele ficou entre fazer negócio com a gente ou vender para a Ibrido Educacional. Acabou fechando o negócio com eles e nós respeitamos a decisão deles, mantivemos a nossa amizade. Cada um tomou o seu curso. Ele vendeu a empresa, passados alguns meses, eu vendi a minha empresa também e os dois estavam fora do setor de educação. Então, em 2013, quando o Flávio vendeu a empresa para a Ibrido Educacional, se não me engano, foi em torno de 900 milhões, 877 para ser exato. E aí, quando ele recomprou a empresa em 2015, ele recomprou por 390 milhões. E aí, depois, você entra como sócio dele nessa empreitada. E é por isso que eu faço essa pergunta. O que aconteceu com a Wise Up? Da venda dela para a Ibrido Educacional, por um preço, a recompra por menos da metade do valor e o que te faz, neste momento, acender ali a luzinha do interesse, do empreendedorismo para comprar de novo esse negócio? Eu acho que a pessoa melhor para responder essa pergunta seria o próprio Flávio Augusto. Na falta dele, perguntamos ao sócio. Eu vou emitir a minha opinião pessoal. Não necessariamente reflete o pensamento do Flávio. Mas o que eu posso dizer para você e para os nossos caros internautas é que cada empresa ela tem um valor de acordo com o momento que o mercado está enfrentando, de acordo com o seu grau de rentabilidade, o seu histórico e a sua projeção de crescimento. E quando a Ibrido Educacional comprou a empresa, passado algum tempo, a própria Ibrido foi vendida. De forma tal que aqueles compradores tinham certos planos que talvez os novos acionistas não tinham aqueles mesmos projetos. É, eu acho que coincidiu com, assim que foi vendida a empresa, o seu tívida faleceu, né? Coincidiu também com o falecimento do tívida. E os herdeiros, acho que não estavam tão interessados em continuar com aqueles ativos de educação, não é isso? Consequentemente, você sabe que quando um grupo empresarial tem vários setores, eles acabam priorizando aquilo que eles julgam serem mais parte do core business. E talvez prestação de serviço não era o core business do grupo acionista. Consequentemente, os membros que faziam parte da rede, alguns acabaram fechando a escola e isso refletiu o valor total do grupo. Sim, eles fecharam uma série de unidades, né? De franquias da 2A. Exatamente, porque quando o fundador abre, tem muito do DNA do fundador que está presente na operação. Com a saída do Flávio Augusto, muitas pessoas perderam aquela identificação com o próprio negócio e acabaram se ausentando. Com o fechamento de escolas, parece que depois que o Flávio abriu, retomou o controle, ele vem aos poucos tentar recuperar isso. Mas aí coincidiu também com o momento de mercado, um momento complicado, né? Comprar uma escola de inglês neste momento, na tua opinião, é um bom negócio por quê? Bom, então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu aprecio, parabenizo, elogio a coragem e a iniciativa e a disposição do Flávio Augusto de recomprar. Recomprar. Independentemente dos valores que foram negociados, que eu acho que foi uma excelente negociação, ele assumiu literalmente uma empresa que estava no negativo. Então, ele declarou publicamente essa informação, que nos primeiros meses, ele teve que tirar dinheiro do bolso para manter a empresa funcionando. Ou seja, então, isso é uma demonstração de coragem e confiança muito grande. Quando os franqueados viram essa disposição do Flávio, automaticamente eles abraçaram a causa e resolveram, então, investir juntos. E a partir daí, já se passaram um pouco mais de um ano que ele assumiu a condução da empresa. A empresa hoje está com caixa, está rentável, está com uma operação super atrativa, de forma tal que hoje ela tem um valor de mercado já muito maior do que quando ele comprou. tanto é que nós compramos 35% de participação por um valor de 200 milhões de reais. A gente está falando de um valor de mercado de 540, é isso? Exatamente. 540 milhões, né? Então, você vê que é a mesma marca, é o mesmo produto, é o mesmo serviço, são as mesmas escolas, mas a gestão do fundador tem um impacto tremendo no resultado da operação. Acho que não é nem a história do fundador, no caso, porque a gente tem, o Scherto diz isso, sempre que, inclusive, falou isso nessa matéria, mas eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. A gente está falando do Marcelo Scherto, que é uma das pessoas que a lei de franquia hoje que existe no Brasil, tem participação dele lá atrás, é de 90, 90 e alguma coisa, 94, não me lembro agora exatamente. Ele é fundador da BF no Brasil. É, ele é fundador da BF no Brasil, enfim. E ele diz que o negócio de franquias, ele não muda tanto, seja de lavanderia, sapataria, até alimentação, né? O segredo mesmo é o modelo de gestão que se tem por trás disso daí. Nesse caso, você e também o Flávio Augusto, parece que tem esse expertise da gestão, né? Nós participamos, cada um, na sua marca, ativamente de todo o processo, tanto de criação, desenvolvimento de material didático, sala de aula, expansão, treinamento, marketing, todo o conceito da marca, tanto o Flávio Augusto, quanto a minha pessoa, fomos ativamente envolvidos no processo. Então, eu julgo que nós temos complementaridade de competências. Naturalmente que o Flávio mais voltado para a área comercial, eu mais para a área pedagógica e esse casamento está sendo visto com bons olhos para os franqueados. Tá bom. A tua carteira hoje de investimentos é uma carteira bem diversificada. Então, a gente está falando de educação de novo, está falando da área esportiva, né? Com o Ronaldo Academy e também com as marcas, a Topper, a Rainha. E a gente também tem fast food e tem, em outra ponta, uma empresa de alimentação natural, né? Que é o Mundo Verde. O que isso significa? Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente lá e você é muito procurado por pessoas que estão buscando empreender, estão pensando em montar negócio, estão buscando alguma direção. O que isso representa para essas pessoas? Qual é a mensagem que se passa disso? Eu acredito que cada empreendedor é um sonhador. E ele começa desejando empreender naquilo que é a sua paixão, que é um talento natural. Então, toda a minha trajetória foi baseada na educação. Mas depois que eu realizei essa venda para esse grupo britânico, eu descobri que existem outros setores da economia com oportunidades de crescimento, oportunidades de expansão e que eu poderia investir. Então, foi por essa razão que eu avancei para o setor de alimentação natural, no Mundo Verde, escolas de futebol com o Ronaldo, fast food, Taco Bell e voltei para o setor de educação. Mas para aquele, conforme se diz, que está começando, eu recomendo o seguinte, ele tem que identificar qual que é a sua verdadeira competência, o que ele faz bem e que atende uma necessidade do mercado. Uma vez, uma pessoa me procurou, Carlos, eu quero fazer um projeto em filosofia. Eu quero saber que chance que eu tenho no mercado. E logo fiz a pergunta de volta para ele. Qual foi a última vez que você viu um anúncio de jornal ou num site de empregos de uma empresa procurando filósofos? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, a pessoa pode até filosofar, mas ele faz isso como um hobby. Mas não como uma fonte de renda. Então, eu sempre digo o seguinte, a pessoa tem que atender uma necessidade do mercado. Se o mercado está precisando de alimentação saudável, é isso que eu vou oferecer. Está precisando aprender inglês, é isso que eu vou oferecer. Se você quer fast food, vai no shopping e vai encontrar o Taco Bell. Vamos entrar em uma questão mais específica de mercado de franquias. Quando você adquiriu a Taco Bell lá atrás, já num outro momento bem diferente, e eu lembro que eu até conversei com você lá atrás, a gente estava na Bahia, num evento de franquias na Bahia, eu perguntei isso para você. Qual é o perfil do investidor que você busca para a Taco Bell? Você falou, bom, grupos de investimento. Gente com capacidade de aporte, né? Porque o momento de mercado mudou muito. E aí, na época, eu até fiz uma matéria e isso aí acabou, a gente já falou bastante disso, que é a mudança do perfil de franqueados nessas marcas de primeira linha, né? Essas marcas de primeira linha, elas parecem que estão migrando todas para os investidores aí com capacidade mesmo de investimento e de assumir. É como se fosse um master franqueado ali de uma região, né? Comprando 10, 20, 30, 40 unidades. É isso também que você vê para as escolas de idioma. Você percebe que esse é um fenômeno que deve atingir o mercado de franquias como um todo nessas marcas mais consolidadas, por assim dizer, mais conhecidas? Eu vou ser um pouco simplista, se você me permite, Renato. Eu acho que quando a pessoa está disposta a investir em uma franquia, é mais ou menos como o indivíduo quer comprar um carro. E aqui você tem carros até de 25, 30 mil, 35 mil, e você tem carros aí de um milhão de reais. Então, de acordo com o apetite, disposição e a disponibilidade de caixa que a pessoa tem, ele vai escolher a franquia. Então, sendo específico, para você abrir uma escola de futebol, você não precisa de muito dinheiro. Com 100, 200 mil, você monta uma escola de futebol. Para você abrir uma loja do Mundo Verde, 300, 400 mil, você está abrindo. Para abrir uma WhatsApp, também essa faixa de 300, 400, 500 mil. Para você montar uma loja, desculpe, Taco Bell, você precisa de 2 milhões de reais. E daí você vai perguntar, bom, Carlos, então você trabalha de acordo com a capacidade financeira da pessoa? Sim. Porque, talvez, grupos com fundo de investimento, com 10, 20, 30, 40, 50 milhões, eles vão se interessar em formar uma pequena rede, Taco Bell, e investir naquela operação, sabendo que depois de 5, 6, 7 anos, eles vão faturar um retorno muito interessante. Mas isso não muda um pouco, deve mudar bastante, em relação do envolvimento da pessoa que está assumindo com a marca, né? Um grupo de investimento, ele tem um envolvimento com a marca muito diferente do que aquela pessoa que coloca ali as economias dela de uma vida, para continuar, para, de repente, ter um negócio para a família, enfim. Como é que é esse distanciamento de gestão desses grupos diferentes de investidores? Então, certamente, um dos segredos do franchising é a presença do dono na operação. Ainda acredita nisso? Eu acredito nisso. Eles estão trabalhando com multifranqueados? E trabalhando com multifranqueados, 80% dos nossos franqueados, eles estão barriga no balcão. Abrem a loja, passam o dia todo, fecham a loja, acompanham a operação. Agora, por outro lado, você falou uma pura verdade. Quando você está falando de um grupo de investidores, daí ele está colocando cash na frente e ele vai contratar profissionais qualificados que vão tocar toda a operação de forma tal que ele vai acompanhar os resultados, a qualidade, o atendimento, mas não necessariamente vai operar o modelo de negócios. Vamos, a gente já está com o tempo bem estourado, né? Mas eu quero aproveitar, não vou deixar de fazer essa pergunta para você, que você quer do momento político, econômico que a gente está vivendo e quais os impactos disso no ambiente de negócios, com relação a interesse de investidores, você representa bem o interesse desse pessoal. Como é que você vê esse momento e qual deve ser o impacto disso que está acontecendo no momento de negócio nosso brasileiro? Então, eu seria insensível se dissesse que toda essa turbulência não tem uma influência, um impacto direto na economia e no mercado, sim, tem. Mas, por outro lado, eu acho que todo empreendedor, ele também é um eterno otimista. Foi por isso que essa semana estou lançando o livro, se você me permite, vou mostrar aqui para os nossos internautas, Do Zero ao Milhão. Que é esse livro aqui, deixa o autor explicar. Do Zero ao Milhão é o lançamento da editora Buzz, entra essa semana nas livrarias, principais livrarias do país. E o que eu descrevo nesse livro, Renato? Eu descrevo exatamente essa pergunta que você acaba de fazer. Independentemente do momento da economia que nós vivemos, do momento político, das turbulências, das crises institucionais, ainda é possível empreender e vencer. Eu relato como que eu saí literalmente do zero para atingir o patamar de sucesso que alcancei. E hoje, a maior parte dos brasileiros não sabe essa informação. Apesar de toda essa turbulência que nós enfrentamos, nós temos 30 novos milionários por dia no Brasil. 30 novos hoje, amanhã mais 30, depois da manhã mais 30. No final do mês, vão ser quase mil novos milionários no Brasil. Isso não está acontecendo nem na Argentina, nem no Chile, no México, mas acontece aqui. Então, se o caro internauta deseja saber qual que é o passo a passo, está aqui, do zero com o milhão. Tá, maravilhoso, bom, deixando o livro. Muito bem, e vou ler também, inclusive. Agora, o impacto disso no ambiente de negócios, a gente percebeu que os empresários, eles se demonstraram bastante preocupados dessa vez, porque foi nada mais do que uma chuva de água fria forte no interesse de mercado, que estava vindo melhor, os indicadores macroeconômicos estavam bem mais interessantes, com um crescimento leve, mas, enfim, mostrando, indicando uma saída mais interessante aí para o médio, para o longo prazo. Houve cortes, houve, enfim, a gente já está falando de S&P, já colocando um estado de atenção à economia brasileira para um novo rebaixamento. Você disse, coisa de duas semanas, que estavam analisando negócios aí para 30, 60 dias, para fazer novas aquisições. Isso impacta, de alguma forma, nesse teu interesse? Acho que o momento é de esperar um pouquinho, ver como é que vai se desdobrar o cenário macroeconômico, o cenário político, ou não tem nenhuma diferença para você? Todos os planos que nós fazemos é um plano de médio e longo prazo. E nós sabemos que o Brasil é um país com uma economia cíclica. Em alguns momentos, nós estamos lá no topo da pirâmide e o mundo inteiro quer despejar o seu dinheiro aqui para investir e ter o retorno. Em alguns momentos, como nós estamos agora, nós estamos lá no fundo do poço. Então, certamente, se você quer investir no setor imobiliário, agora é a hora de comprar, porque o mercado está lotado. Toda esquina, toda quadra que se passa nesse país, em todas as cidades, você vai ver placa de alugue-se e de venda-se. Ou seja, quem tem capital disponível para comprar, esse é o momento. E uma casa, assim como uma empresa, ou a empresa como uma casa, é um bem. Então, se eu sou empreendedor e eu tenho uma visão de médio e longo prazo, eu posso começar a buscar oportunidades daquelas empresas que hoje estão disponíveis no mercado. Então, foi por isso que nós anunciamos que somos uma empresa compradora, escolas de ensino de idiomas são nosso alvo e nós vamos fazer pesquisa de mercado. Você vai recomprar o Weezer, é isso? Para não ter problema com o teu nome e a marca? Essa é uma pergunta que não depende de mim a resposta. Depende mais dos britânicos lá em Londres. Mas, no Brasil, nós temos excelentes escolas que estão, digamos assim, são alvos de boas negociações. Tá, se investiu 200 milhões na compra da Wise Up, né? Você está buscando alguma coisa desse porte ou é um investimento um pouco mais pesado? Nós temos um capital em reserva e nós também temos outros investidores que estão dispostos a se unir conosco para fazer uma aquisição de um porte maior, se surgir uma oportunidade. Maravilha, Carlos Weezer. Tem conversa aí para mais de minutos, para uma hora, duas horas, mas o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer demais a tua presença, viu? Dizer que a gente acompanha aí os teus empreendimentos, as tuas iniciativas já há algum tempo. O leitor do Estadão gosta muito de saber do que você está fazendo. Parabéns pelo teu sucesso aí. Vamos manter no contato aí. Por favor, o convite está feio. para que você venha mais vezes a participar de lives, fazer entrevistas coletivas, enfim. Está com a gente aqui, está bom? Ok, Renato. Eu que agradeço o sucesso. Um abraço, Carlos. Gente, até mais. A gente volta aí com novos lives, se não diariamente, assim que possível. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.